Quanto mais falo contigo, Jesus Quanto mais sinto o poder do Teu amor Em mim Quanto mais falo contigo, Jesus Muito mais sinto o poder do Teu amor Em mim Em minhas orações Não me canso de pedir Proteção pro coração Proteção pro meu amor Em minhas orações Não me canso de pedir Proteção pro coração Proteção pro meu amor O amor de Cristo É bom demais O amor de Cristo Só faz bem Só faz bem ao coração Em minhas orações Não me canso de pedir Proteção pro meu amor Proteção pro meu amor O amor de Cristo É bom demais É bom demais O amor de Cristo O amor de Cristo O amor de Cristo É bom demais O amor de Cristo É bom demais O amor de Cristo O amor de Cristo É bom demais O amor de Cristo É bom demais O amor de Cristo É bom demais É bom demais É bom demais É bom demais É bom demais